Vou tirar uma foto dessa pessoa, tá arrumado já Deixa, Bel, eu tirei o véu dele Vou pôr aniversário da vovó Ele vai sair Vou agora arrumar a roupa da Isabela Novo estilo Que é? Com toalha Tá só de toalha pra arrumar ela A perninha da minha avó Delícia Gostou, ó Gostou? Minha avó é gota de mim Minha avó não Todo mundo pergunta Pela avó Pra finalizar esse vlog Eu fiz um celular do Isaías Então eu tinha que vir aqui nesse celular, né? Eu lembrei agora Porque eu vloguei naquele dia Foi na sexta-feira, que foi dia 7 de setembro E hoje é domingo Tô aqui com o Rubinho E eu quis registrar esse momento Porque o Rubinho não tinha conhecido ainda a vovó, né? Que é a minha sogra A gente não tinha ido lá E a gente foi naquele dia Que foi aniversário dela Então eu quis deixar registrado E compartilhar com você Pra você conhecer também, né? A outra avó do Rubinho Que é a minha sogra A irmã Francia Ela é uma bênção Ela... Ela nunca tinha aparecido aqui no canal Porque... Toda vez que eu vou lá Eu nunca filmo nada Mas ela é uma bênção Quando a gente casou A gente morou lá com ela Há um tempo E falam muito mal de sogra, né? Mas a minha sogra é uma bênção Hoje é domingo Como eu falei Eu fiz o vídeo das companhias Do mês E já postei aqui no canal Tá carregando Muitas xerigates E outra coisa No vídeo das compras Falando mil vezes Nós não compramos Tipo arroz, feijão Macarrão Porque aqui em casa Tem bastante Graças a Deus Minha mãe trouxe da última vez Então ainda tem Não precisou a gente comprar Porque tem bastante Tipo tem 4kg de feijão 4kg de arroz Então não precisava A gente comprar essas coisas Então a gente comprou só Aquilo que eu mostrei no vídeo Esse aqui talvez vá depois Desse outro Que foi o vídeo de comprinhas Se tiver ido já Eu vou colocar aqui em cima Pra você assistir Se você ainda não assistiu E é novo aqui no canal Então Olha Hoje sim Minha 4 meses Gratis Tá quase fazendo 5 meses Semana que vem Ele faz 5 meses Então é isso Vou finalizar esse vlog aqui Porque eu não vou fazer almoço agora Só daqui a pouco Se você gostou Deixe teu joinha Se não é inscrito ainda Se inscreve aqui no canal Deixe abençoar Abençoar em tua casa A paz do Senhor E até o nosso próximo vídeo Tchau Dê tchau Diga tchau 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 Tá amando tapete Fica brincando E a boneca E a boneca também E eles que vão abrir Vamos lá Será que é brinquedo ou roupa? Nós não temos caixa postal ainda Aí eu coloquei o endereço aqui na casa da minha avó Porque é melhor pra receber Dá pra cortar um brinco Só vamos lá É brinquedo Calma É brinquedo Ai é brinquedo É brinquedo Seu dedo amor Abre isso Meu Deus Calma Calma Meu Deus É brinquedo Seu albergue Você calma Tá tendo o Ruben Meu Deus Tá tendo o Ruben Ô meu Deus O Ruben tava precisando de um mordedor mesmo Ai gente Olha que fofo Ela guardou o Ruben guardado Olha aí Tapaela Eu amo esse jogo Vamos jogar Ó tem uma carta Calma Eu quero ler Quer ler bebê Deixa eu ler Deixa eu ver aí Queridos Berg Bela Ruben E carinho Espero que gostem dos presentes Adoro o canal de vocês Isa Ó coisa linda Vamos lá É uma roupa Pega olha aí Cadê o meu? É o meu Olha que linda Olha que linda Bael Essa luz vazona bonita E serve pra mim Olha a coisa linda O outro não vai acabar em mim não Gostou o meu? Eu gostei A gente ganhou um mil A gente ganhou um mil A gente ganhou um mil A gente ganhou essa aí A Isa Agora Que peça mãe Que eu Adorou Então foi isso Que a gente queria compartilhar Com vocês O Ruben já tá aí Com ele Calma A Isa falou comigo lá no Instagram Alguns dias E ela ficou de mandar E eu tava na expectativa Não tinha contato pra eles Que eu queria guardar segredo Pra quando chegasse E você viu aí né Que como eles ficaram felizes Muito obrigado Pelo carinho Pelo cuidado né De mandar um presente pros meninos Até o Ruben ganhou o presente E só tenho um motivo Pra agradecer Pelo amor que vocês têm Pela nossa família Em especial a Isa Isa muito obrigado amiga Tamiris também Muito obrigado Em outro vídeo eu vou abrir E vou contar O que que nós estamos Acrontando Pro próximo mês da casa do Ruben É isso aí Amém